O Bolsonaro foi enquadrado pela justiça do nosso país hoje. Essa é a verdade. Olha só pra você ver. No dia do julgamento da Suprema Corte, minutos antes de começar o julgamento, que ele seria ou não obrigado a depor presencialmente na Polícia Federal, ele manda um aviso. Eu vou. Claro que vai. Por que decisão da justiça tem que cumprir seu mequetrefe? A questão é a seguinte. Ele interferiu ou não na Polícia Federal para ajudar os filhos dele? É disso que se trata. O ex-juiz ladrão Sérgio Moro disse que ele interferiu sim. E ele era o ministro da justiça, vocês estão lembrados, né? Inclusive ele já depois. O ex-juiz já prestou depoimento na Polícia Federal sobre essa questão. Agora, a questão, pra quem não sabe, é a seguinte. O Bolsonaro disse que não iria depor na Polícia Federal. Não vou, porra! Disse o Zé Tantan do Planalto Central. Ele queria depor por escrito. Mas como ele é investigado, não pode. A lei diz que tem que depor presencialmente. Só na condição de testemunha ele poderia depor por escrito. Esse é o fato. É esse inquérito. É um dos quatro que ele responde na Polícia Federal. Por enquanto. Porque o relatório da CPI está ficando pronto. E os caras estão dizendo que ele vai ser indiciado. Mas o que eu quero trazer aqui é um pouco de esperança nesse caos e amargura que a gente está vivendo. De impuridade. Isso não é pouca coisa o que aconteceu hoje. E nós precisamos falar sobre isso. Porque esse canalhão, ele trabalha com criação de fatos pra justificar as suas derrotas. É um covarde. E nós temos que nos antecipar a essas canalices. Se por acaso um desses zumbis aí vierem falar com você, esses apoiadores dele, dizendo que não, ele foi porque quis. O que é isso, o capitão não. O capitão é o nosso mito. Hermano, o capitão mequetrefe está de quatro pras instituições do nosso país. Pelo judiciário e também pelos legislativos. Quem governa é o Arthur Lira. O cara está de quatro. É o centrão. Bolsonaro é o bobo da corte. O bobo da corte não é o Luciano Ang. Parece, mas não é. É o Bolsonaro mesmo. Bom, e os seus apoiadores? Esses aí são bando de Zé Ruela mesmo.